Seja muito bem-vindo a nossa quarta aula de geometria espacial. Hoje nós vamos falar sobre os cilindros. Seja um círculo de centro O e raio R contido em um plano alfa. Aqui embaixo, está vendo o círculo de raio R que está contido em um plano alfa. E um segmento de reta AB, olha ele aqui de lado, cuja reta suporte intercepta o plano alfa, ou seja, ele corta o plano alfa. Então, chama-se cilindro a união dos segmentos congruentes e paralelos a B, ou seja, segmentos de mesmo tamanho de AB e congruentes a ele, né? Paralelos com a extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semiespaço dos determinados por alfa. Então, em outras palavras, você faz várias retas paralelas ao segmento AB. Retas essas que cruzam o círculo, a região interna do círculo, formando um círculo igualzinho em cima. Então, esse é o cilindro. Observe que no cilindro, essa reta aqui na diagonal é chamada geratriz. E a altura é a medida vertical que dista o círculo de cima com o círculo de baixo. Há dois tipos de cilindro. O cilindro oblíquo é aquele em que fica inclinado, a geratriz dele forma um certo ângulo diferente de 90 graus com o horizontal, e tem o cilindro reto. É aquele em que a geratriz é a própria altura do cilindro, forma 90 graus com o plano horizontal. Nós vamos trabalhar muito na aula de hoje com o cilindro reto. Como é que você pode obter um cilindro através da rotação de uma figura plana? Então, observem que aqui eu tenho um retângulo que tem lado de raio R e altura H. Então, pensa comigo. Começa a girar bem rápido esse retângulo. Ao girar, esse retângulo forma 360 graus. Ou seja, eu consigo obter um cilindro quando eu pego um retângulo girando em torno de um eixo Y. Você concorda comigo? É o chamado cilindro de revolução, que aí, no caso, vai ser um cilindro reto. Muito bem, hein, Carlos? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Assim como o prisma, é só fazer a área da base vezes a altura. Observe que na pirâmide, que foi a aula anterior, eu divido por 3 porque tende para um ponto lá em cima. Todas as vezes que a base de baixo é igual à de cima, eu não divido por 3. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Qual o detalhe aqui? A base é um círculo. Você ainda lembra como é que se calcula a área de um círculo? Parabéns, πr². Então, o volume de um cilindro sempre vai ser πr² vezes a altura. Gostei, Carlos. E as áreas de um cilindro? Porque eu preciso de um material para fazer o cilindro. Preciso. Então, vamos começar pela lateral, que é muito interessante. Galera, o que é planificar o cilindro? É dar um jeito de encontrar a sua área. Então, eu tenho um círculo e eu vou abrir o círculo. Então, imagina uma folha aí que você tenha, circular, né? E agora você abre essa folha. Você concorda que a base do retângulo vai ser exatamente o comprimento do círculo? Eita mesmo, Carlos. Porque se eu abrir o cilindro, fica um retângulo. E essa base aqui é 2πr. Então, isso é muito importante. Ao abrir o cilindro, a lateral dele forma um retângulo de base 2πr, que é o comprimento do círculo, tá de amarelo, e altura h. E as duas bases, se for tampado, né? Tem uma área de cima, é um círculo, e a área de baixo também é outro círculo. Então, a área da base vai ser πr². A área lateral vai ser 2πr vezes h. Então, preste atenção. A base é o círculo, πr². A lateral é um retângulo de base 2πr e altura h. Eu multiplico. A área total, esse é um detalhe muito interessante. Se o cilindro estiver fechado, a área total vai ser duas vezes a área da base, mais a área lateral. Só que nos exercícios, pode ser que ele diga que o cilindro está aberto. Por exemplo, um cesto de botar lixo. Eu não teria o topo, teria só a base. Então, tem que ter cuidado, tá? Quando eu coloco essa fórmula de área total, é considerando que a base de baixo e a de cima estão tampadas. Tem um material lá que constitui essa base. Então, a área total seria duas vezes a área da base, mais a área lateral. Você não precisa decorar essa fórmula, ela surge naturalmente. Porque a área da base é πr². E a área lateral é 2πr vezes h. Mas se você quiser colocar 2πr em evidência, 2πr² por 2πr da r, 2πr h dividido por 2πr da h. Então, a área total, caso esteja fechada em cima e embaixo, é dada por essa fórmula. Mas, como eu disse, eu sugiro que você não decore. Eu sugiro que você, na hora, observe. Retângulo e círculo. 1 ou 2, dependendo se o cilindro está fechado ou aberto. Sacou direitinho? Muito bem. Existe um tipo de cilindro que, se você não conhecer, você pode se atrapalhar nas questões. O que é um cilindro equilátero, Carlos? Leia comigo. A seção do meio dela corresponde a um quadrado. Ou seja, a altura do cilindro é igual ao diâmetro do círculo. Então, olha que legal. O diâmetro do círculo da base, quando a altura for igual a esse diâmetro, a gente diz que o cilindro é chamado de cilindro equilátero. Então, sem essa informação, o aluno pode perder uma questão. Nunca esqueça. Quando a altura é igual ao diâmetro, você tem o cilindro equilátero. Quais são as consequências disso? A área da base permanece a mesma. A área lateral, nós já sabemos que é 2πr vezes h. Só que o h é duas vezes o raio, lembra? Então, eu posso dizer que a área lateral vai ser o quê? Esse 2 multiplica esse 2, 4πr². Então, para o cilindro equilátero, a área lateral é 4πr². A área total, considerando que seja fechada em cima e embaixo, é 2πr², mais a área lateral que está aqui, 4πr². Então, somando 2πr², que são as duas bases, com a área lateral, que é 4πr², a área total de um cilindro equilátero é 6πr². Como eu disse, talvez não seja bom você decorar isso. Deixe acontecer naturalmente. Lembre que não é equilátero, a altura é igual ao diâmetro. Tá bom? O volume, πr² vezes h. Só que h é 2r, né? A altura é igual ao diâmetro. Então, se eu substituir h por 2r, o volume de um cilindro equilátero vai ser 2πr² vezes r, r³. Ok? Tranquilo, Carlos, gostei. Pronto, gente. Nesse momento, agora, nós vamos fazer uma quantidade enorme de questões, assim como a gente já fez, para prisma e pirâmide. São aulas longas, porque eu quero deixar você preparado em geometria espacial. Tá? Aula mais de uma hora de duração. Então, se prepara aí, papel e caneta, e vamos a uma infinidade de exercícios bem bacana sobre esse assunto. E já começamos com o Enem. Um fabricante de bebidas, numa jogada de marketing, quer lançar no mercado novas embalagens de latas de alumínio para os seus refrigerantes. As atuais latas de 350 ml devem ser substituídas por uma nova embalagem, que tem a metade deste volume, conforme mostra a figura. Então, você está vendo que a primeira lata tem raio R, altura H, com volume relativo a 350 ml. A segunda lata vai ter um volume de 175 ml e a altura é H sobre 2, mas observe que eu não sei quanto é que vale o raio dela. De acordo com os dados anteriores, qual a relação entre o raio da embalagem nova de 175 ml e o raio R da embalagem de 350 ml? Ah, professor, é a metade que o volume é a metade? Calma. Vamos lá. De acordo com o enunciado, sendo o V1 o volume inicial e o V2 o novo volume, a gente está vendo, gente, que o novo volume é a metade do volume inicial. Ou seja, o novo volume V2, 175 ml, é a metade de 350 ml. Então, quem é V2? O volume de um cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura da nova embalagem, que é H sobre 2. E o raio dela eu não sei. O volume da embalagem inicial é πR ao quadrado vezes H, dividido por 2, né? Por que dividido por 2? Porque o volume final é a metade do volume inicial. Eu posso cortar 2 com 2, posso cortar π com π e posso cortar H com H, não é verdade? Então, vai ficar que R'2 é igual a R ao quadrado. Professor, eu não entendi, não. Gente, eu posso cortar H com H, 2 com 2, π com π. Ficou só R' ao quadrado e R ao quadrado. Ah, para o senhor entender, R' ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, vamos passar o 2 do R' ao quadrado como raiz para o outro lado. Então, R' é igual a raiz de R ao quadrado, R' é igual a R. Ou seja, gente, é o mesmo raio. Alternativa C. Tá aí, cara. Gostei. Muito massa. Mais uma do Enem. Essa é uma obra-prima. Anote aí, gente. Top, top, top. Um artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 cm por 10 cm. Então, dê uma olhadinha na figura, né? Então, aqui está a área lateral do cilindro. Tem 20 cm por 10 cm. Aí, ele vai dobrar e constitui um cilindro, né? É o molde. Unindo dois lados opostos do cartão de duas maneiras, a artesã forma cilindros, como eu falei, né? E, em seguida, os preenche completamente com parafina. Então, a primeira figura, tipo 1, ele tem uma base de 20 cm, uma altura 10. Ela enrola, formando cilindro e vai colocar a parafina aqui dentro. No tipo 2, ela apenas inverte o sentido da folha. O que era base passa a ser altura e o que era altura vai ser base. Então, no tipo 2, veja que ele fica mais magrinho, né? Em relação ao tipo 1. Ele tem 10 cm de base e 20 cm de altura. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume, ou seja, quanto mais volume, mais custo. O custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 é... Não seria o mesmo, não? Já que a folha é a mesma, não, gente. A gente viu em uma das questões de prisma, né? Você deve lembrar que eu formei prisma triangular, hexagonal, né? Então, isso vai depender muito, gente, do volume, do espaço. A folha é só a lateral. Dependendo de como dobra, ela pode dar um volume maior ou menor. Vamos discutir isso vagarosamente. Primeiro tipo. Eu vou enrolar a folha e aí eu vou ter um cilindro. Aí, qual o detalhe, gente? Quanto é que vale o raio desse cilindro? Ele não é 10, não, viu? Cuidado. Eu tenho que lembrar, gente, que isso aqui é 2πr. Lembra que é a volta do cilindro? Então, eu vou dizer que 2πr1 é igual a 20. Então, vamos achar R1. R1 é 20 dividido por 2π. Simplificando 20 por 2, o raio 1 é 10 sobre π. Incrível, né, gente? Como é que eu calculo o volume desse cilindro, então? Tem no raio e a altura, que é a mesma da folha. O volume é π vezes o raio 1 ao quadrado vezes h. Quem é o raio 1? 10 sobre π. Ao quadrado vezes 10. 10 ao quadrado é 100. π ao quadrado deixa π ao quadrado aqui mesmo. Aí, galera, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um π com um π aqui de π ao quadrado. Fica π embaixo, né? Porque aqui embaixo é π vezes π. Corta um π com um π, ficou π embaixo. E 100 vezes 10 é 1.000. Então, achei o volume da... Primeiro... Primeiro molde, né? Que contém parafina 1.000 sobre π. 1.000 sobre π. Vamos fazer a mesma coisa do tipo 2, né? A base aqui é 10, então eu vou dizer que 2π R2 igual a 10. Então, R2 é 10 sobre 2π. Simplificando, dá 5 sobre π. Isso aqui é o raio 2, viu? Ajeita aí. Então, agora como é que calcula o volume da segunda figura? π R2 ao quadrado vezes h. π vezes... Quem é o raio? 5 sobre π ao quadrado. E quem é a altura agora? 20. Então, ficou π vezes 5 ao quadrado é 25. π ao quadrado vezes 20. Vou cancelar um π daqui com um π daqui. Fica π embaixo, né? E 25 vezes 20, 500. Então, a primeira embalagem tem o volume 1.000 sobre π. A segunda embalagem, a metade. 500 sobre π. Não é isso? Então, o volume da primeira embalagem é o dobro do volume da segunda embalagem. Porque se a primeira embalagem é 1.000 sobre π, eu posso escrever como 2 vezes 500 sobre π. 500 sobre π é o da segunda. Então, o volume da primeira embalagem é o dobro da segunda. Então, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 é o dobro. Porque V1 é 2 vezes V2. Questão do Edém, muito boa. Obra-prima. Parabéns a essa questão. Questão lindíssima. Trabalha um pouco de frações. Então, vamos comigo. A figura a seguir representa um tanque de combustível de certa marca de caminhão a diesel. Sabendo que esse veículo faz, em média, 3 km por litro. Então, cada litro de combustível faz com que ele percorra até 3 km. E observando-se o marcador de combustível no início e no final de uma viagem, quantos quilômetros esse caminhão percorreu? Considere π igual a 3. Está aí a figurinha, né, gente? Está aqui o tanque do automóvel. Ele é feito de um cilindro de diâmetro 0,6 metros. Lembre que o raio é 0,3. E a altura, porque ele está deitado, 1,5 metros. Então, o início do marcador de combustível, ele tinha 4 marcas de 5. E no final, só uma marca de 5. Então, você concorda que ele gastou 3 quintos de combustível. Aula de fração, né? Se eu tinha 4 quintos aqui e aqui eu tenho 1 quinto, ele consumiu 3 quintos do tanque de combustível. Muito bem, cara. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular o volume do tanto de combustível. Se o diâmetro é 0,6, o raio é 0,3, que é a metade. A altura é 1,5. E ele manda considerar π igual a 3. Como é que se calcula o volume de um cilindro? Área da base, πr² vezes a altura. π é 3. O raio é 0,3, ó. 0,3². E a altura é 1,5. Cuidado aqui, tá? Então, 3 vezes 0,3² é 0,09, vezes 1,5. Multiplicando tudo isso aqui, gente, dá 0,27 vezes 1,5. Isso dá 0,405 metros cúbicos. Só que, da nossa aula de sistema métrico decimal, um metro cúbico tem mil litros. Anote aí, gente. Então, esse volume em litros é só multiplicar por mil. Dá 405 litros. Aí eu pergunto a você, olhando pra figura, se o volume total é 405 litros, quanto é que foi consumido? 3 quintos do total. Por que 3 quintos do total? Porque, ó, eu consumi 1, 2, 3. 3 partes de 5. Então, pra saber o que foi gasto de combustível, é 3 quintos do total. 3 quintos de 405. Fazendo a continha, isso me dá 243 litros. Carlos, e como é que eu vou saber quantos quilômetros ele andou? Gente, no enunciado da questão, disse que o caminhão percorre, em média, 3 quilômetros a cada 1 litro. Então, a regra de 3 vai me dar a resposta. Se ele percorre 3 quilômetros pra cada litro, 243 litros, que é o que foi consumido, corresponde a 6. Fez o cruz credo, 3 vezes 243, setecentos e vinte e nove, letra D. Parabéns a essa excepcional questão. Questão número 4, outra obra-prima, a matemática aplicada à vida. Universidade Federal Fluminense que eu adaptei. Atenção pra esse tipo de questão, viu? Uma das soluções encontradas para a escassez de água na região semiárida do Nordeste brasileiro é a captação da água da chuva que escorre dos telhados das casas. A água captada é conduzida por meio de calhas para um reservatório com a forma de um cilindro circular reto. O reservatório citado, ou seja, o cilindro circular reto, tem raio da base 2,5 metros e capacidade para armazenar a quantidade média da água captada pela chuva em um ano acrescida de 25%. Então, esse reservatório eu tenho que aumentar em 25% do volume de água que chega até ele. O gráfico representa a quantidade média mensal de chuva na região onde o agricultor possui sua casa, cuja projeção horizontal do telhado, ou seja, a base do telhado, tem uma área de 80 metros quadrados ao longo de um ano. Então, gente, o nosso gráfico mostra ao longo de um ano quanto caiu de chuva. Atenção que é um momento importante agora. A quantidade média de chuva está em milímetros. Isso é altura. Então, quando eu digo, por exemplo, que em janeiro choveu 100 milímetros, é que naquela área tem uma altura de 100 milímetros de água. Então, precipitação proviométrica é a altura de água que cairia naquela região ali. Então, em janeiro foram 100, fevereiro 100, março 300, abril 100, maio 50 e só vai chover em dezembro 50 de novo. Então, você vai somar a altura total de água que caiu sobre o telhado em um ano. Tá bom? Então, ele quer saber qual é a profundidade da cisterna para justamente absorver toda aquela água que está lá no gráfico. Ele manda considerar π 3,2. Olha, observe que nas questões que ele não dá o valor de π, você tem que botar 3,14. Só que algumas questões fazem arredondamentos. Então, se não disser nada, bote 3,14. Tá certo? Muito bem, Carla. Então, vamos começar a calcular o volume de água. Como o telhado tem uma projeção horizontal com área de 80 metros quadrados, a altura de água, que é a precipitação proviométrica, será a soma de todos os milímetros ao longo de um ano. Então, lá no gráfico você viu, né? Janeiro foi 100, fevereiro foi 100 e assim sucessivamente. Quando você somar todas essas alturas, a gente dá 700 milímetros. Mas lembre, milímetro para metro divide por mil. Lembre lá do sistema metro. Um metro tem mil milímetros. Então, regrinha de 3, você poderia fazer que 700 milímetros daria 0,7 metros. Então, vamos tentar entender. É como se, gente, aquela água que caísse em 80 metros quadrados atingisse uma altura de 0,7 metros. Essa é a ideia da precipitação proviométrica. Então, nunca esqueça disso. Quando você pegar uma questão no Enem ou em qualquer concurso que lhe dá a precipitação proviométrica, isso é a altura ao longo daquela área. Então, eu consigo calcular o volume, que é a área vezes a altura, né? Porque eu tenho uma área, que é um retângulo. O telhado poderia até ser outro formato, não importa. É a área vezes a altura. Muito bem. Então, calcula o volume aí. 80 vezes 0,7. Dá 56 metros cúbicos. Aqui é um 3, tá? Mas o enunciado me diz, gente, que a cisterna, ela tem que ser projetada com 25% a mais. Então, eu pergunto a você. No mundo da porcentagem, começamos com 100%. Se é 25% a mais, eu vou fazer 125% desse volume aqui. Porque na hora que eu faço 125%, eu estou fazendo 25% a mais. Então, vai ficar 125% deste volume. 125% é 125 sobre 100, vezes 56. Ao dividir 125 sobre 100, é 1,25. Multiplicando por 56, conclusão. O volume do cilindro circular reto, gás externo, tem que ser 70 metros cúbicos. Mas você lembra que ele deu o raio do cilindro? Deu eu, Carlos. 2,5. E ele quer a altura. Uxi, que massa. Então, o volume do cilindro, que é 70, que é os 25% a mais do volume que chegou no telhado, por uma imposição do projeto, igual ao pi, que é 3,2. Ele manda considerar pi, 3,2. O raio é 2,5 ao quadrado, vezes h. Então, 70 é igual a 3,2. 2,5 ao quadrado é 6,25. Então, ficou. 70 é igual a... Multiplicando isso aqui, dá 20. 20h é igual a 70. H é igual a 3,5 metros. Letra C. Sensacional essa questão. Mais uma do Enem. E, Carlos, hoje é show de Enem, né? Pois é. Questão número 5. Maravilhosa. No Parque A4, que existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto. Aquele que fica em pezinho, né? De um metro de profundidade. Isso é altura, viu? E o volume, 12 metros cúbicos. Cuja base tem um raio que eu não conheço e tem centro. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo e o centro da base coincide com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. Então, vamos tentar entender, gente. Está aí a nossa piscina, que no meio dela tem um buraco. A ilha de lazer. A piscina inicial, o cilindro inicial, tem um raio maior Rzão. E a ilha de lazer, que é o buraco, tem um raio Rzinho. O raio da ilha de lazer será Rzinho. Deseja-se, atenção agora, que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tem um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Então, gente, o volume da água na piscina tem que ser, no mínimo, 4 metros cúbicos. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R, em metros, estará mais próximo de, atenção, ele manda considerar P igual a 3. Então, vamos com muita calma. Dê uma olhadinha na figura aí, gente. De acordo com o enunciado, deseja-se que o volume destinado à água da piscina seja, no mínimo, 4 metros cúbicos. Ou, em outras palavras, o volume dessa água aqui, que é essa parte cinza, tem que ser maior ou igual a 4. Sim, porque se eu estou dizendo que é, no mínimo, 4 metros cúbicos, então o volume da água, que é a parte cinza, tem que ser maior ou igual a 4 metros cúbicos. O detalhe é o seguinte, este volume, que é a parte cinza, é a diferença entre o volume total da piscina, de raio Rzão, e o volume da ilha de lazer do buraco. Então, em outras palavras, para achar o volume da parte cinza, eu pego o volume todo, que é o da piscina, menos o buraco. De fato, Carlos, tem sentido. Então, o volume da água será igual ao volume todo da piscina, de raio Rzão, menos o volume da ilha, que tem raio Rzinho. E isso aqui tem que ser maior ou igual a 4. Bom, o volume todo da piscina é 12. Isso foi dito no enunciado da questão. O enunciado da questão já me deu, gente, o volume total da piscina, que foi 12, está lá no enunciado. Então, menos o volume da ilha, que eu não sei, tem que ser maior ou igual a 4. Bom, daqui eu vou passar o 12 para o outro lado, menos o volume da ilha, maior ou igual a 4 menos 12. Então, vai ficar menos o volume da ilha, maior ou igual a menos 8. Você aprendeu na nossa aula de inequação que ao multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade muda. Então, o volume da ilha é menor ou igual a 8. Ou seja, gente, a ilha de lazer tem que ter um volume menor ou igual a 8. Mas como é que se calcula o volume da ilha de lazer? Bom, ela é um cilindro que tem raio Rzinho e a profundidade da piscina é 1 metro. Então, o volume da ilha tem que ser menor ou igual a 8. Como é que se calcula o volume da ilha? π vezes raiozinho ao quadrado, vezes altura menor ou igual a 8. π, ele manda considerar que é 3 e a altura é 1. 3 vezes R² vezes 1 é menor ou igual a 8. Então, R² é menor ou igual a 8, dividido por 3, que dá 267. Aí entra um detalhe interessante para o Enem. O Enem está com as coisas em que ela indiretamente trabalha a potenciação. Então, eu pergunto a você. Ele quer saber, gente, qual é o valor máximo do raio para que ele ao quadrado seja menor ou igual a 267? Aqui não tem jeito, não, gente. A gente tem que lembrar de alguns detalhes. Você concorda que quando eu vejo o número 267, 267, eu posso pensar em 256 ou 2,56. Neste momento, sua cabeça tem que pensar assim. O que é que 256 tem a ver com o número ao quadrado? Vamos pensar comigo. 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. Vá acompanhando. 12 ao quadrado é 144. 13 ao quadrado é 169. 14 ao quadrado é 196. 15 ao quadrado é 225. 16 ao quadrado é 256. O que é que você está querendo dizer com isso, cara? O número que ao quadrado dá menor ou igual a 267 é 1,6. 1,6 ao quadrado dá 2,56. Ó, não passou ainda. Observe que se eu tivesse pego 1,7, faz aí pra mim. 17 vezes 17 dá 289. Então, se eu botar 1,7, vai dar 2,89. Então, gente, se esse raio aqui for 1,7, ele passa de 267. E a exigência da minha equação diz que tem que ser menor ou igual a 267. Então, o maior valor possível de R é 1,6. Porque 1,7 passaria, né? Na realidade, esse valor de R está entre 1,6 e 1,7. Mas olha as alternativas, né? Ele é um pouquinho maior que 1,6, mas tem que ser menor que 1,7. Portanto, o maior valor possível de R com uma casa decimal é 1,6. Porque se eu botar 1,7, passa. Observe que as alternativas, gente, se eu só voltar lá para as alternativas, elas estão bem próximas, né? Então, qual é a alternativa correta aí? Então, você percebeu, gente, que a alternativa correta é a A? Observe que os valores estão muito próximos. Então, o Enem foi bem minucioso aí. Ele cobrou muito do aluno esse negócio de números ao quadrado, tá? Então, fica esse alerta para você, letra A. Gostei, viu, Carlos? Enem de novo, Carlos? Show de Enem hoje, hein? Que assunto importante para o Enem. Muito importante. Questão número 6. Uma empresa de transporte armazena seu combustível em um reservatório cilíndrico, enterrado horizontalmente. Então, agora é um cilindro deitado, igualzinho àquela do caminhão. Seu conteúdo é medido como a vara graduada em 20 intervalos, de modo que a distância entre duas graduações consecutivas representa sempre o mesmo volume. Anote isso aí que está na sétima linha, gente. Sempre a marcação entre duas graduações tem sempre o mesmo volume. A ilustração que melhor representa a distribuição das graduações na vara é... Seria a letra A, seria a letra B, C, D ou E. Então, preste muita atenção que o cilindro está deitado. São muito parecidas as alternativas. Então, você tem que ser bem minucioso aí, tá bom? As graduações são esses tracinhos horizontais aqui. Gente, então vamos matar a questão, uma questão muito bem bolada. Atenção agora para o que foi dito. A divisão das marcas, ou seja, a distância entre as graduações, devem sempre apresentar o mesmo volume. Só que tem um detalhe muito interessante, gente. À medida que eu vou saindo do centro e indo para as extremidades, eu vou diminuindo a área, né? Você observa que aqui a área é bem grande no meio. Atenção, acompanha com o mouse. A área é bem grande aqui no meio. À medida que ela vai vindo aqui para a extremidade inferior, essa área vai diminuindo. Está vendo essas linhas amarelas? A área é cada vez menor. Ora, 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 gente. Se o volume é o mesmo e volume é a área vezes a altura, nós sabemos que sendo o volume constante, que é o que ele quer, ele quer que a distância entre as marcas seja sempre a mesma, se você diminuir a área, você tem que aumentar o volume. Você já aprendeu na aula de razão e proporção que quando duas grandezas multiplicadas dão uma constante, elas são inversamente. Vou repetir. Duas grandezas multiplicando, dando uma constante, elas têm uma relação inversa. Ou seja, se você diminuir a área, você tem que aumentar a altura para dar o mesmo volume. Então, em outras palavras, ao afastar-se do centro, a diminuição da área traz consigo um aumento da altura. Ou seja, as marcas afastando-se do centro tornam-se mais espaçadas. Por quê? Porque como a área vai diminuindo à medida que você se afasta do centro, você tem que aumentar a altura para que o volume seja o mesmo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Quanto mais distante do centro, com a diminuição da área, ficando mais estreita, eu preciso de uma altura maior para garantir que a separação entre duas graduações sejam sempre o mesmo volume. Carlo, letra A. Que questão maravilhosa. Muito boa mesmo. Questão número 7. Parecidíssima com o Enem. Praticamente igual a uma questão que já caiu no Enem, só que a gente foi buscar lá em Londrina, no Paraná. Em Sanépolis. A situação de saneamento público é preocupante, já que o índice de tratamento de esgoto é de apenas 53%. Ou seja, quase metade das residências do Estado ainda joga esgoto em fossas. José possui em sua residência uma fossa sanitária de forma cilíndrica, com raio de 1 metro e profundidade de 3 metros. Supondo que José queira aumentar cai em 44% o volume de sua fossa sem alterar a altura, ou seja, a profundidade. Assinala a alternativa que apresenta corretamente de quanto o raio deve ser aumentado. Então, você entendeu? Eu tenho uma fossa inicial, ele quer aumentar o volume de 44% sem alterar a profundidade. Ele quer saber de quanto ele deve aumentar o raio. Olha que questão massa. Então, vamos começar. Situação inicial, eu tenho um volume V1, raio R1. Na situação final, ele quer aumentar esse volume em 44% sem modificar a altura. Então, ela vai ter que ficar mais gordinha, né? Eu tenho que aumentar o raio. Então, em outras palavras, como aumentou 44%, esse volume final tem que ser 144% de V1. Aumentar 44% é multiplicar o valor inicial por 144%, porque o mundo da porcentagem começa em 100%. Então, substituindo, né? Volume final, π vezes o novo raio ao quadrado vezes a altura é igual a 144% é 144 sobre 100. Volume inicial, π, vezes o raio inicial ao quadrado, vezes a altura. Ora, eu posso cortar π com π, posso cortar H com H. Fazendo isso, R2 ao quadrado é igual a 1,44 vezes R1 ao quadrado. Esse quadrado passa como raiz, vai ficar 1,44 vezes R1 ao quadrado. A raiz de 1,44 lembra 144, que é 12. Como é 1,44? 1,2 é a raiz de 1,44. E R1 ao quadrado, esse 2 dividido o índice do radical, é R1. Então, o novo raio é 1,2 do raio R1. Só que 1,2 é 12 sobre 10. 12 sobre 10, eu posso escrever 120 sobre 100, né? Por que você está multiplicando por 10 em cima e embaixo? Para deixar em porcentagem, porque ele quer a resposta assim. De quanto aumentou o raio? Quantos porcento, né? Então, o novo raio é 120 sobre 100 de R1. 120 sobre 100, gente, é 120% de R1. Então, galera, o raio vai aumentar 20%. Mas, professor, por que o senhor não substituiu os valores do raio lá no início? A gente tinha visto uma questão de uma lata lá em Prismas, que eu disse que quando a questão falava só em porcentagem, você não precisa utilizar os valores. Por exemplo, o raio que ele deu aí 2 metros, a altura 1 metro, você não precisa fazer isso. Basta trabalhar com as porcentagens. Então, o novo raio, ele tem que ser 120% do raio anterior. Ou seja, o raio 2 tem que aumentar 20%. Letra C. Maravilhosa a questão, viu, gente? E aí eu trago uma questão da UFRN agora, uma questão bem curiosa, que mexe com Prisma. A gestão ambiental visa o uso de práticas que garantem a conservação e a preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. Consciente da importância de reaproveitar sobras de madeira, uma serraria que trabalha apenas com madeira de reflorestamento, resolveu calcular a sobra de madeira na confecção de peças em forma de paralelopípedo de base quadrangular, ou seja, um prisma, como você já está vendo aqui embaixo. Para confeccionar uma peça, a serraria faz os cortes adequados em um tronco de madeira cilíndrico de raio R e altura H, com aproveitamento máximo de madeira. A sobra de madeira na fabricação de uma dessas peças é, em outras palavras, gente, ele tem um cilindro aqui e ele vai transformar isso aqui num prisma. Então, ele quer saber qual é a sobra de madeira. Muito bem. A partir do cilindro, ele quer transformar o cilindro em um prisma. Você percebeu esse detalhe? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é a relação entre o lado do quadrado e o raio do círculo. Eu vou, primeiramente, colocar o quadrado dentro de um círculo. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Olha só. Eu já vou adiantar para você. Você tem um círculo e desse círculo você vai transformar em um quadrado. Então, veja, se eu tenho um círculo aqui e eu vou transformar esse círculo em um quadrado, porque eu vou transformar o cilindro em um prisma. Então, do círculo, eu vou transformar em um quadrado. Vou transformar a base de um cilindro na base de um prisma. Então, está aqui. Do cilindro, eu vou transformar em um quadrado. Então, relembrando nossa aula de geometria plana, seja L o lado do prisma, do novo tronco de madeira, e R o raio inicial. Isso aqui é diâmetro, pega de ponto a ponta, 2R. Então, vamos fazer a relação. Pitágoras aqui. 2R ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. 2R ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. 4R ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Então, se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, 2L ao quadrado é igual a 4R ao quadrado. Eu vou dividir tudo por 2, ou passar esse 2 dividindo, tanto faz, e descubro que L ao quadrado L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Esse quadrado passa como raiz, então, L é igual a raiz de 2 vezes R ao quadrado. R ao quadrado sai de dentro da raiz, 2 dividindo 2. Então, o lado da nova peça de madeira vale o raio que multiplica raiz de 2. Então, eu pergunto a você, qual é a área que eu vou jogar fora? É a área vermelha, você concorda? Porque, veja, do cilindro eu vou transformar em um prisma. Então, a área que eu vou jogar fora é a vermelha. Como é que eu acho essa área vermelha? Que nós fizemos isso muitas vezes nas nossas aulas 11 e 12 de áreas em geometria plana. Eu vou subtrair, gente, a área do círculo menos a área do quadrado. Então, bora, a área do círculo, sabemos que é πR ao quadrado. E a área do quadrado é L ao quadrado. Só que o L vale R raiz de 2. Lembra que eu acabei de demonstrar? Ah, então a área rejeitada, que é a vermelha, é πR ao quadrado menos LR raiz de 2 ao quadrado. Dá 2R ao quadrado, né? Eu, inclusive, gente, eu poderia ter parado aqui. L ao quadrado é 2R ao quadrado, né? Já ter colocado direto aqui, né? Tem essa opção. Então, a área rejeitada é πR ao quadrado menos 2R ao quadrado. Porque R ao quadrado é R ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Eu vou colocar R ao quadrado em evidência, gente. Então, a área rejeitada é π menos 2, que multiplica R ao quadrado. Mas para achar o volume, eu tenho que multiplicar pela altura, né? Pronto. Qual é a altura, gente? Ele deu na questão. H. Ele chamou a altura de H. Então, olha aí, o volume rejeitado é o produto dessa área rejeitada pela altura. Todo volume, no caso de um prisma ou cilindro, é a área vezes a altura. Então, eu pego a área rejeitada, que foi π menos 2 vezes R ao quadrado, vezes H. Observe que a questão é literal. Ela não tem números. Qual é a alternativa correta, então, gente? Letra D. Obra-prima a questão, né? Muito boa mesmo. Questão número 9. Enem, de novo. Eu gosto muito dessa questão, gente. Porque ela trabalha com uma coisa que o Enem exige muito dos alunos em uma de suas competências e habilidades. É análise de situações, ou seja, tomada de decisões. Isso cai demais, né? Então, vamos à questão 9. Uma prefeitura possui modelos de lixeira de forma cilíndrica, sem tampa, hein? Com raio medindo 10 centímetros e altura de 50 centímetros. Para fazer uma compra adicional, solicita à empresa fabricante um orçamento de novas lixeiras, com a mesma forma e outras dimensões. A prefeitura só vai adquirir as novas lixeiras se a capacidade de cada uma for, no mínimo, 10 vezes maior que o modelo atual. E o seu custo unitário não ultrapassar 20 reais. O custo de cada lixeira é proporcional à sua área total. Vamos ver se tem lógica. O custo da lixeira depende do material que você usa, né? Se eu usar, por exemplo, um alumínio, o custo é proporcional à área do alumínio. Tem sentido. E o preço do material utilizado na sua fabricação é de 20 centavos para cada 100 centímetros quadrados. A empresa apresenta um orçamento discriminando o custo unitário e as dimensões. Com o raio agora sendo triplo do anterior e a altura aumentada em 10 centímetros. A questão pede para aproximar pi para 3. O orçamento dessa empresa é rejeitado pela prefeitura, pois... Então, lendo novamente a questão, gente, a prefeitura impõe duas condições, né? Você vai ler para mim e a gente vai discutir. Então, ele quer saber por que o orçamento foi rejeitado. Vamos discutir durante a solução. Inicialmente, vamos calcular o volume inicial da lixeira para saber se ela tem, no mínimo... A nova lixeira vai ter uma capacidade de, no mínimo, 10 vezes maior. Que é uma das condições para ser contratada, né? Para ser adquirida, aliás. A lixeira existente, ela tem um raio de 10 centímetros e uma altura de 50 centímetros. Vamos calcular o volume dela e ver se a nova lixeira consegue ser, no mínimo, 10 vezes esse valor. Então, pi r ao quadrado vezes h, o raio é 10, a altura é 50, lá vou eu. 10 ao quadrado é 100, pi ele manda considerar 3, a altura é 50, deu 15 mil centímetros cúbicos. Vamos ver agora com a proposta que foi feita de triplicar o raio e aumentar a altura em 10 centímetros. Tripliquei o raio e aumentei a altura para 60. Qual o novo volume? O novo volume vai ser pi vezes... Olha ela aqui, né? O raio é 30, a altura é 60. 30 ao quadrado é 900. 3 vezes 900, 60. 162 mil. Será que 162 mil é 10 vezes maior que 15 mil? Sim, né? Vamos deixar essa análise para daqui a pouco. Vamos calcular também a área total porque a questão também fala em custo, né? A área total dessa nova lixeira, ela é a área da base mais a área lateral. Observe que ela está aberta aqui. Como ela está aberta, a área da base vai ser só mesmo o círculo de baixo. pi r ao quadrado, eu não vou multiplicar por 2, né? Porque só tem uma base aqui fechada. Então, é pi r ao quadrado mais a área lateral. Você ainda lembra como é que calcula? Abriu a folha, 2 pi r vezes a altura. Pronto. O r é 30 da nova lixeira e a altura é 60. Então, fazendo a continha aqui, 30 ao quadrado, 900 vezes 3, 2 e 700. E essa multiplicação dá 10 e 800. Então, a área total da nova lixeira é 13.500 centímetros quadrados. Só que o enunciado me diz que o custo é 20 centavos para cada 100 centímetros quadrados. Então, como eu achei 13.500, eu vou descobrir qual o custo para uma área de 13.500. Fazendo a regra de 3, 100x é igual a 13.500 vezes 0,20 dá 2,700. Então, isso me dá um custo total de 27 reais. Vamos agora analisar as duas condições do enunciado. Será que ele deve aceitar a nova lixeira? Quais são as duas condições? Primeira, a capacidade, ou seja, o volume dela tem que ser superior a 10 vezes a existente, no mínimo. Quando eu divido o volume da nova lixeira, 162 mil, pelo anterior, que é 15 mil, eu encontro aproximadamente 10,8. Então, atender os objetivos. Primeira. Mas a outra condição, gente, é que o custo não ultrapasse 20 reais. E você viu que o custo da nova lixeira, infelizmente, ultrapassou os 20 reais, 27 reais. Portanto, essa lixeira, por não atender a segunda condição do custo, ela não pode ser aceita. Então, ela não atende aos objetivos da prefeitura e, por isso, será rejeitada. Apesar da capacidade ser 10 vezes superior, o custo dela foi superior aos 20 reais. Está aí, questão brilhante, portanto, letra B. Porque ele pergunta, por que o orçamento deve ser rejeitado? Porque o custo da lixeira ficou em 27, superior aos 20 reais. Ela não conseguiu atender a essa condição. Atenda de 10 vezes maior, mas não atendeu a essa, por isso que é rejeitada. Obra-prima, né? Essa questão, gente. Muito boa. Vamos falar um pouquinho agora do cilindro aquilátero. Você ainda lembra dele? Vamos à nossa décima questão. Gente, muitas questões. Muito legal a nossa aula de hoje de cilindro, viu? Muita coisa boa ainda tem aí, viu? Questão número 10. O artesanato indígena é de extrema beleza e de grande valor artístico, pois representa a expressão cultural do povo indígena brasileiro. Já na época da colonização do Brasil, os portugueses ficaram impressionados com a beleza desse tipo de arte, que utiliza os elementos da natureza para transformação em objetos de enfeite ou utensílios domésticos. O cesto da figura, vai ser mostrado aí, é um cilindro aquilátero. Ainda lembra o que é um cilindro aquilátero? A altura igual ao diâmetro da base. E diâmetro da base igual a 80 centímetros. Então a altura dele é 80 centímetros. É um exemplo do artesanato dos indígenas brasileiros, sabendo-se que o custo da palha que cobre toda a superfície do cesto, não é texto, não é do cesto, né, gente? Sem tampa. Ele não tem tampa, percebeu? Está aí, ó. É de 12 reais por metro quadrado. O custo total aproximado do material para produzir o referido cesto é... Carlos, por que quando você fala em custo de material, você não calcula o volume e sim a área? Porque, gente, o que eu gasto é de material para fazer o cesto. O volume é a capacidade. Então toda vida que pedir custo é a área, né, que eu tenho que calcular. Muito bem. Como o cesto é um cilindro aquilátero, como já disse, a sua altura é igual ao diâmetro. Então, se o diâmetro é 0,8 metros, ou 80 centímetros, já transformei para metro, a altura é 0,8 metros, né? Muito bem, cara. Entendi. Cilindro aquilátero é aquele em que a altura é igual ao próprio diâmetro. Como é 80 centímetros, já transformou para metro, porque o custo é por metro quadrado, vamos calcular então a área total, né? A área total desse cesto é a área da base, porque está aberta em cima, mais a área lateral, que a gente já sabe que ao abrir fica 2πr vezes h, né? Está lá na teoria. O raio é 0,4, já que o diâmetro é 0,8, o raio é a metade 0,4. Então, 3 vezes 0,4 ao quadrado, mais 2 vezes π, ele manda considerar 3, né? Vezes 0,4 vezes 0,8. O raio é 0,4, a altura é 0,8. Fazendo essa continha aqui, é 3 vezes 0,16. Aqui, gente, dá 1,92 quando você fizer. 3 vezes 0,16 é 0,48. Com 1,92, a área total do cesto é 2,40 metros quadrados. Muito bem. Ele disse que 1 metro quadrado era 12 reais. Como você encontrou 2,40 metros quadrados, o custo vai ser x. Cruza aí, né, gente? 1 vezes x é x, 2,40 vezes 12, 30 reais. É o custo do cesto, letra D. Muito interessante a questão. Questão número 11, faculdade Albert Einstein, faculdade de medicina. Sobre uma artéria média, sabe-se que o diâmetro externo de uma seção reta e a espessura da parede medem, respectivamente, 0,04 decímetros e 1 milímetro, respectivamente. Cuidado que as unidades estão diferentes. Ele está dizendo que o diâmetro está em decímetro, 0,04 decímetros, e a espessura da parede está em milímetro. Considerando que uma seção reta dessa artéria, obtida por dois cortes transversais distantes, 1,5 centímetros do outro, tem a forma de um cilindro circular reto, quantos mililitros de sangue ela deve comportar em relação ao seu diâmetro interno? Então, a questão aí está misturando várias unidades do sistema métrico. Considera a aproximação P igual a 3. Então, vamos fazer a questão com muita calma. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a transformação do sistema métrico. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos transformar tudo para centímetro. Tá bom, gente? Então, o diâmetro externo, 0,04 decímetros. Então, se o diâmetro é 0,04 decímetros, quanto é que vai ser o raio? A metade do diâmetro. O raio vai ser 0,04 sobre 2, 0,02 decímetros. De decímetro para centímetro, o vizinho eu multiplico por 10. Então, isso me dá 0,2 centímetros. Então, veja que o raio, já estou botando aqui na figurinha, dá 0,2. A espessura da membrana, gente, que é isso aqui, é onde não tem sangue, tá? São as paredes. Então, 1 milímetro. De milímetro para centímetro, eu divido por 10. Não é isso? Se de decímetro para centímetro, eu multiplico, porque está vindo para a direita. De milímetro para centímetro, eu divido, porque está vindo para a esquerda. Então, isso dá 0,1 centímetro. Então, olhando para a figura, 0,1 centímetro está aqui. O raio é 0,2. Então, veja, gente. O sangue vai circular por esse cilindro pontilhado aqui. Se o raio externo é 0,2 e a espessura é 0,1, sobrou apenas 0,1. Porque, veja, tudo é 0,2, que inclui onde o sangue circula e a parede. E a espessura da membrana, por onde não vai passar o sangue, é 0,1. Então, se eu pegar 0,2 e tirar 0,1, dá o raiozinho 0,1. Então, veja, eu já sei por onde o sangue vai circular. Por um cilindro que tem raio 0,1. Observe que o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Altura é 1,5 centímetros. Então, dá para calcular o volume desse cilindro pontilhado, que tem raio 0,1 e altura 1,5? Dá. Está aí, ó. πr² vezes altura. O raiozinho é 0,1 e a altura é 1,5. Fez a conta? 0,1² é 0,01. Então, π vezes 0,01 vezes 1,5. π é 3, lá vou eu. 3 vezes 0,01 vezes 1,5. Cuidado com essas multiplicações aqui, tá, gente? Isso me dá 0,045 centímetros cúbicos. Só que eu ainda preciso lembrar que centímetro cúbico é igual a mililitro. Então, anote aí, gente. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Quando você pede um refrigerante em lata de 350 mililitros, é a mesma coisa de 350 centímetros cúbicos. Então, 0,045 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 0,045 mililitros, que é o volume de sangue que vai circular letra B. Número 12, Universidade Federal da Paraíba. Uma fábrica produz embalagens metálicas fechadas em formato de um prisma reto, medindo 20 centímetros de altura, cuja base é um quadrado de lado de 10 centímetros. Igualzinho àquela questão da tola de madeira, né? Para diminuir o desperdício de material, técnicos da fábrica avaliaram que se as embalagens fossem produzidas em forma de um cilindro fechado, com a mesma altura e volume da embalagem, em formato de prisma, haveria uma economia de material usado. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que a matemática está sendo usada aqui para maximizar o lucro das empresas. E isso, gente, porque os técnicos perceberam que ao invés de eu usar um prisma, eu usar um cilindro de mesma altura e mesmo volume, acredite, eu gastaria menos material, porque a área vai ser menor. Vai? Vai. É isso que ele quer saber. Com base nessa variação, é correto afirmar que ao fazer as embalagens em forma de cilindro ao invés de prisma, a economia da fábrica com material é... Gente, diretamente a gente está vendo que a questão é muito linda, né? Porque ela mostra a aplicação prática da matemática. Então, os empresários sabem que ao invés de fazer uma embalagem em forma de prisma, se ele usar cilindro, tem economia no material, com o mesmo volume e altura relativa ao material. Hum, Carla, então como é que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa é que eu sei que os volumes têm que ser iguais. Então, vamos partir daí, né? De acordo com o enunciado, o volume da embalagem cilíndrica tem o mesmo volume e altura da embalagem em forma de prisma. Então, as duas figuras eu coloquei lado a lado. A figura inicial, que tem a aresta de 10 centímetros e a altura 20, e coloquei o cilindro cujo raio eu não sei. Atenção, eu não sei o raio da embalagem cilíndrica, mas eu sei que a altura é 20. Mas eu sei que os volumes são iguais. Então, você concorda que se eu conheço a altura, tenho igualdade de volumes, e está faltando só o raio, é só igualar para achar o raio, né? Perfeito. Então, eu vou impor a condição que o volume do cilíndro da nova embalagem é igual ao volume do prisma. O volume do cilíndro é a área da base vezes a altura. πr² vezes h é igual ao volume do prisma, quadrado, né? A área da base é lado da base ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. πr² vezes, qual é a altura? 20. A² é 10² vezes 20. Então, vamos bem devagarinho. Eu vou cortar 20 com 20. Então, vai ficar πr² é igual a 10². Então, πr² é igual a 100. Então, r² é 100 sobre π. Atenção agora para o que a gente vai fazer. Se r² é 100 sobre π, eu vou passar a raiz para o outro lado. Não é mais ou menos, porque raio é uma medida positiva. Então, ficou raiz de 100 sobre π. Raiz de 100 sobre π, eu posso fazer a raiz de 100, que é 10, pela raiz de π. Quando você tem uma fração dentro da raiz, você pode fazer a raiz do de cima, raiz de 100 é 10, com a raiz do de baixo, que é a raiz de π. Aí, gente, eu vou racionalizar. Toda vida que tem raiz embaixo, eu racionalizo. Então, multiplique em cima e embaixo por raiz de π, né? Lembra da aula de radiciação? Raiz de π embaixo, raiz de π em cima. 10 raiz de π dividido por raiz de π vezes raiz de π. Então, em cima ficou 10 vezes raiz de π e embaixo, raiz de π vezes raiz de π dá π, né? Porque a raiz de uma coisa vezes ela mesma dá o que tem dentro. Então, esse é o raio do novo cilindro. Ok, cara. Vamos agora calcular a área total de cada embalagem e provar que realmente no cilindro dá menor, né? Porque eu tenho que calcular a área para ver custo de material, né? Eu igualei os volumes para achar o raio. A área do prisma, você está vendo que é bem simples a gente calcular, né? Eu tenho duas bases de lados 10 por 10. Então, é dois quadrados. 10 vezes 10, duas vezes. E as laterais, gente, são quatro laterais iguais de retângulo 10 por 20. Quatro vezes. Então, de novo, base de baixo e base de cima são dois quadrados 10 vezes 10. E por que quatro aqui? Porque são quatro laterais que têm base 10 e altura 20. Quatro retângulos iguais de base 10 e altura 20. E dois quadrados iguais de lado 10 por 10. Então, isso aqui dá dois vezes 100, mais quatro vezes 200. 200, mais 800. Então, a área do prisma total de material é 1.100 metros quadrados. E o do cilindro? São duas tampas, a de baixo e a de cima, que ele é fechado, mais a lateral. Então, a área do cilindro é duas vezes a área da base, πr². E a área lateral, como já vimos, 2πr vezes h. Então, vou substituir. 2πr² mais 2πr vezes h. Então, vamos lá. Lembra quanto é que deu o raio? Então, é 2π que multiplica. Oxi! R². Por que você botou o raio isso aqui? Vamos discutir isso aqui, gente. Voltando aqui para o raio, você viu que o raio é 10 raiz de π sobre π. Lembra? Ah, está certo. Entendi. Ao quadrado mais 2π vezes o raio, que é 10 raiz de π sobre π, vezes 20. Então, muito cuidado agora. Então, 2π, 10² é 100. Raiz de π² é π. E π² está π². Mais. Aí, aqui agora, gente. Atenção. Eu vou cortar 1π com 1π. E aqui vai ficar 2 vezes 10 vezes 20, 400 raiz de π. Então, estou aqui, tá? Vou mudar o slide, tá bom? Mudei o slide. Pronto. Vou agora cortar esse π² com π vezes π. Olha que legal. π vezes π é π². Corta com π². Vai ficar só 200. E aqui, 400 raiz de π. Vamos voltar? 400 raiz de π está aqui. E aqui, π vezes π ficou π². Muito bem. Então, ficou 200 mais 400 vezes a raiz de π. Só que o enunciado da questão deu que a raiz de π é 1,77. Volta lá para o enunciado. Isso foi dado. Se a raiz de π é 1,77, vai ficar 200 mais 400 vezes 1,77. Isso dá 708, gente. 200 mais 708, 908. Lembra que a área total do prisma deu 1,77 e a do cilindro deu 908. Realmente é uma área menor. Economizou material. Então, como a embalagem anterior do prisma corresponde a 1,000 cm² e a nova corresponde a 908 cm², teremos. O que é que a gente aprendeu na aula de porcentagem? O antes é sempre 100%. O prisma é a situação inicial. Ele é 100%. E o cilindro e a situação final, ele é X. É a porcentagem que eu vou achar. Então, se 1,000 é 100%, 908, que é a nova área, é X. Cruza aí, né, gente? 1,000 vezes X é igual a 908 vezes 100. 1,000 X é 90 e 800. Dividido dá 90,8%. Então, me diga. Se antes era 100% e agora é 90,8%, quanto é que eu economizei de material? A diferença. 9,2%. Portanto, letra C. Salva de palmas para essa questão maravilhosa. Gente, nós vimos muitas questões lá em prisma falando sobre pintura, rendimento. E essa questão é uma questão que vai trabalhar muito bem isso aí. Então, vamos à nossa questão 13. O rendimento teórico de uma tinta é a quantidade necessária para pintar 1 m² de área e serve apenas para determinar o custo por m² da tinta. O rendimento real de uma tinta é calculado no final do trabalho executado, que leva em conta o número de demãos, ou seja, o número de vezes que eu passo a tinta na parede. E as perdas decorrente da preparação e do método de aplicação. Então, veja que a questão é uma questão bem real, né? Atenção agora. Admita que as perdas usadas usando os diferentes métodos de pintura são estimadas, hein? Anote aí, gente. Pincel. Se eu usar pincel, eu perco 10%. Se eu usar rolo, 20%. E se eu usar aquela pistola que joga tinta, né? Tipo uma xeringa assim, eu perco 25%. Um pintor vai pintar, evidentemente. Se ele é pintor, ele vai pintar. Toda a superfície externa de um tanque de combustível, toda a superfície externa de um tanque de combustível, na forma de um cilindro circular de 10 m de altura e raio da base 2 m. Sabes que a tinta a ser usada tem um rendimento teórico de 20 m² por litro. Então, cada litro é capaz de pintar 20 m². E que eu vou fazer isso duas vezes, duas de novo. A quantidade em litros de tinta necessária para pintar esse tanque utilizando a pistola pneumática de... Lembra que a pistola pneumática tem uma perda de 25%? Muito bem. Ele manda considerar pi 3,14. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular a área total da superfície externa. Observe que ele disse que vai pintar toda a superfície externa. Então, é a base inferior, a tampa, que é igual à base, e a lateral. Eu já fiz isso algumas vezes hoje, vou repetir. A área da base é PR², a área lateral é 2PR vezes H. Então, vamos calcular a área total. Duas vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é PR², 2PR², mais a área lateral, 2PR vezes H. Vou colocar 2PR em evidência, já fiz isso na teoria. Então, a área total é 2PR que multiplica R mais H. Isso é opcional, tá, gente? Então, a área total é essa aqui que eu demonstrei. Muito bem. Vou substituir os valores. A altura é 10 metros, o raio é 2, e ele manda considerar pi igual a 3. Deixa eu só voltar aqui, gente, porque na realidade ele mandou usar pi 3,14. Vamos modificar aqui no enunciado, né? Galera, eu vou modificar para pi igual a 3 no enunciado para facilitar, tá bom? Então, isso é uma opção que eu estou usando a partir da solução. Então, considerando que pi é 3, eu mudei lá o enunciado, se dá essa observação, a fórmula da área total é 2PR que multiplica R mais H. Então, como pi é 3, 2 vezes 3 vezes 2, o raio é 2, a altura é 10. Então, substituindo aqui, dá 12 vezes 12, 144 metros quadrados. Só que essa área total, gente, eu vou passar duas vezes, porque eu vou passar 32 vezes, né? Então, multiplicando por 2 dá 288 metros quadrados. Aí, veja bem, ele disse que a tinta utilizada tem um rendimento teórico de 20 metros quadrados por litro. Então, cada litro pinta 20 metros quadrados. Regrinha de 3, né? Se um litro pinta 20 metros quadrados, 288 vai pintar x litros, eu vou precisar. Cruzou, 20x é igual a 288, dividiu por 20, 14,4 litros. Mas cuidado, viu? Atenção, momento delicado agora. Ele disse que usava pistola pneumática, lembra? Com o uso da pistola pneumática, corresponde a uma perda de 25%. Gente, atenção. O valor que você acabou de encontrar é o que sobrou tirando a perda. Então, esse é um detalhe muito importante. Este valor aqui, 14,4 litros, ele vai corresponder ao que ficou ao tirar a perda. A perda foi de quanto? 25%. 25%. Então, esse 14,4 litros vai ser 75%. Sim, porque é o que ficou. Então, se 14,4 é 75%, a quantidade total que eu usei é x. 100%. Então, fazendo a conta, 75x é igual a 100 vezes 14,4, 19,2 litros. Então, gente, eu uso 19,2 litros. Desses 19,2 litros, ao retirar 25%, vai restar 14,4. Então, é muito importante que você entenda que o que você encontrou corresponde ao que ficou, o 75%. O todo, que é a tinta que eu vou usar, embora eu vá perder 25%, é o 100%. Então, 19,2 litros, letra C. Espetacular questão. Vamos agora a uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Uma questão muito interessante, mais uma vez, trabalhando com porcentagem. Então, você percebeu que o meu objetivo com essas aulas é sempre estar misturando assuntos anteriores. Essa questão eu considero a melhor questão da nossa aula. Determinada marca de avilhas vende o produto em embalagens com a forma de cilindros circulares retos. Uma delas tem raio da base 4. Vá anotando. A outra é uma ampliação perfeita da embalagem menor. Quando ele diz que é uma ampliação perfeita, gente, são figuras semelhantes. Todas as medidas vão ser multiplicadas por uma constante. Lembra de figuras semelhantes? Com raio da base 5. Então, ele vai aumentar de 4 para 5. Aí, a altura também aumenta proporcional a isso. O preço do produto vendido na embalagem menor, cujo raio é 4 e altura desconhecida, é 3,20. E a embalagem maior, que tem raio 5 e altura desconhecida, mas proporcional ao aumento dos raios, é 6 reais. Assim, para o consumidor, ele já está dizendo, afirmando, que a embalagem maior é mais vantajosa. Pois seu preço por unidade de produto é na realidade. Então, ele propõe aqui, gente, uma coisa muito comum em supermercado. Você tem um produto de uma embalagem menor, que custa tanto. Aí, você pega um outro de uma embalagem maior, que custa tanto. Então, você sempre acha que o da embalagem menor é melhor porque é mais barato. Mas você tem que levar em conta o volume também, né? É isso que a questão propõe. Por que é mais vantajosa? Porque o preço, na realidade, é o quê? Quantas vezes menor? Quantos por cento menor? Então, vamos discutir a questão. Olha só os detalhes. A afirmação é uma ampliação perfeita da embalagem menor. Significa que todas as medidas lineares, raio e altura, são proporcionais, ou figuras semelhantes. Se a embalagem maior tem raio 5 e a menor tem raio 4, a razão de semelhança é a divisão delas. Então, a razão de semelhança é a nova medida pelo anterior. Ou seja, a razão de semelhança é 5 dividido por 4. E como já vimos na aula de escala, a relação entre os volumes vai ser a relação ao cubo. Por que, professor? Gente, se eu estou trabalhando com medida linear e eu quero uma relação de volume, volume é o cubo. Então, eu elevaria o cubo. Você lembra daquela questão do café lá em Prisma? Que ele dizia que o volume do embalagem era o dobro da outra e a gente foi achar o K pela relação cúbica. Depois ele pediu a relação das áreas que foi ao quadrado. Então, de novo, a relação dos volumes, gente, vai ser a relação linear ao cubo. Por que relação linear ao cubo da volume? Então, em outras palavras, ao dividir o volume maior, que é o da nova embalagem, pelo volume menor que é a anterior, a razão de semelhança é 5 quartos ao cubo. Então, o volume maior sobre o volume menor é 5 ao cubo é 125, 4 ao cubo é 64. Eu sugiro você não dividir 5 por 4, que daria 1,25, que iria complicar muito. Então, deixe em forma de fração mesmo. Então, conclusão, gente, a embalagem maior tem o volume que é 125 sobre 64, que é o volume menor. Então, olha pra mim, o que você paga é pelo volume. Então, esse volume é proporcional ao preço, concorda? Ele nem precisa dizer isso, gente, porque se eu tenho mais volume, eu vou pagar um preço maior, porque eu consumo o volume. O volume é proporcional ao preço. É exatamente essa ideia que eu vou usar aqui agora. Se o preço do produto na embalagem menor é 3,20, qual deveria ser o preço da embalagem maior? Pra seguir a proporção. Então, a embalagem maior deveria ser quanto? O volume maior não é 125 sobre 64 do menor? Então, eu posso expandir que o preço maior é 125 sobre 64 do preço menor. Fazendo essa continha aqui, a embalagem maior deveria custar 6,25, mas ela é vendida por apenas 6. Então, é melhor comprar ela mesmo, né? Porque se era pra ser vendido por 6,25 e você tá comprando por 6, você tá economizando. Para o consumidor é mais vantajosa, então. Pois apresenta um desconto de quanto? Galera, o antes era quanto? Era pra ser quanto? Aliás, era pra ser quanto? 100%. 6,25. Só que não é 6,25, é 6. Então, o antes era pra ser 6,25, 100%. Como o novo preço é 100x. Então, você percebeu como é que você faz questões desse tipo? Você encontra a proporção e diz que o valor que deveria ser é 100%. O novo valor 6 é x. Então, vamos fazer a regrinha de 3, ó. 6,25 vezes x é igual a 6 vezes 100, que é 600. Ao dividir, 600 por 6,25 dá 96%. Se era pra ser 100% e agora é 96%, de quanto foi o desconto? 4%. Obra-prima, letra B. Caro, gostei, viu? Outra questão envolvendo também razão de semelhança. Questão número 15. Uma indústria de bebidas criou um brinde para seus clientes, com a forma exata da garrafa de um de seus produtos, que tem a forma de um cilindro. Mas, com medidas reduzidas a 20% das originais. Ou seja, o raio da base e sua altura. Então, existe aí, gente, proporção, né? Figuras semelhantes. Ele reduziu a 20%. Se em cada garrafinha brinde cabem 7 mililitros de bebida, qual é a capacidade da garrafa original? Calma. A gente tá falando de volume, né? E medidas foram reduzidas linearmente. Atenção. Como todas as medidas lineares foram reduzidas, não é em 20%, gente. É a 20%. Percebeu o detalhe? Se fossem 20%, ficaria 80%. Mas elas foram reduzidas a 20%. Ou seja, 20 sobre 100, 0,2. O raio e a altura ficaram agora só 0,2 dos valores iniciais. Assim, a razão de semelhança será. O antes eu vou considerar 1 e o novo valor agora 0,2. Então, na realidade, foram 5 vezes menor, né? A razão de semelhança aí vai ser 5. Porque eu tinha um valor e reduzi a 0,2. 1 dividido por 0,2, quer dizer, tipo inteiro, dá 5. Então, conclusão. A razão de semelhança por ser 5. Lembre que na anterior era 5 quartos. Agora é 5. O volume da garrafa sobre o volume do brinde é 5 ao cubo. Por que 5 ao cubo? Porque a relação do raio e a altura é medida linear. Tem que elevar o cubo. Então, o volume da garrafa sobre quem é o volume do brinde? 7. É igual a 5 ao cubo, que é 125. Passa o 7 multiplicando. Conclusão. O volume da garrafa original é 875 mililitros. Incrível, né, gente? Sempre pensando na razão de semelhança. A razão dos volumes. Vê o que é que aconteceu com as medidas. Como elas reduziu de 1 para 0,2, você divide 5 vezes. Aí tem que elevar o cubo. Porque a relação dos volumes é com lineal o cubo. Tá aí, letra A. Parabéns a essa excelente questão. Questão 16. Universidade Federal de Goiás. Mostrando a matemática aplicada aí às estradas. Considerando-se que as toras de madeiras no caminhão apresentado na charge são cilindros circulares retos e idênticos. Com 10 metros de comprimento. A altura, né, gente? E que a altura da carga é de 2,7 metros acima do nível da carroceria do caminhão. Atenção, vou repetir. A altura da carga é de 2,7 metros acima do nível da carroceria do caminhão. Então, a carga do caminhão corresponde a um volume de madeira em metros cúbicos de aproximadamente. Raio de 3 é 1,7 e π é 3,1. Então, como é que eu vou calcular o volume de madeira que são 6 toras, né? Porque são 6 cilíndros. 6 cilíndros, como você está vendo aqui. Galera, você sabe que na aula de geometria plana, eu disse a vocês que toda vida que tiver bolas juntas, você unha os centros. Você lembra dessa observação, né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Unindo-se os centros das toras cilíndricas de madeira, eu vou ter um cilíndro equilátero. De lado, 4R. Por quê? Porque se o raio de cada cilíndro é R, da base, né? Ao unir o centro de todas as toras, observe, eu estou fazendo segmentos de reto unindo os centros. Aqui eu tenho um raio R, distância do centro às beiras. Aqui é R também. Aqui é R também. Aqui é R também. R, 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 R. Então, ficou um cilíndro equilátero. De lado, 4R. Esse Rzinho aqui, gente, é o raio do cilíndro lá de cima. E aqui embaixo, fica um raio aqui embaixo. Então, você veja que essa altura total de 2,7, ela vai ser a soma do raio do cilíndro de cima, do raio do cilíndro de baixo, e, atenção, a altura desse triângulo equilátero de lado 4R. Você concorda comigo? Ou em outras palavras? A altura do triângulo equilátero, lembrando lá da aula de pontos notáveis, você ainda lembra que é L raio de 3 sobre 2? É isso mesmo, cara? É a altura de um triângulo equilátero. Lembrei, cara. Eu podia até demonstrar de novo lá. A aula de pontos notáveis. Então, a altura do triângulo equilátero é L raio de 3 sobre 2. Só que L é 4R, que é o lado do triângulo. Então, 4R raio de 3 sobre 2. Então, isso vai me dar 4, corta 2, 2R raio de 3. Então, gente, essa é a altura do triângulo equilátero. Então, você percebe que, como eu tinha dito, 2,7 é a soma do raio lá de cima, do raio daqui de baixo e da altura do triângulo equilátero, que eu calculei aqui a partir do lado do triângulo equilátero. Então, a soma desse com esse tem que dar 2,7 metros, que ele disse que é a altura a partir da carroceria até o topo da carga. Então, fazendo isso, R mais 2R raio de 3, que é a altura, mais Rzinho é 2,7. Vamos, então, desenvolver isso. Ele disse que a raio de 3 é 1,7. Está lá no enunciado. Então, vai ficar R mais 2R vezes 1,7, mais R é 2,7. 2 vezes 1,7 é 3,4. Então, R mais 3,4R mais R é 2,7. 1 com 3,4 com 1 dá 5,4. Então, 5,4R é igual a 2,7. Então, o raio vai ser 2,7 por 5,4. O raio dá 1 sobre 2 metros. Então, esse é o raio de cada base, de cada tora cilíndrica. Mas veja, são seis. E essas toras cilíndricas têm uma altura de 10 metros. Comprimento é altura, porque ela está deitada. Como é que calcula o volume total da carga? Seis cilindros de área da base, πR ao quadrado e altura h. Então, vamos lá. O raio é 1 sobre 2. Eu vou deixar em forma de fração mesmo ao quadrado, vezes 10, que é a altura. Ele ainda manda considerar π igual a 3,1 no enunciado. Então, substituindo, 6 vezes 3,1. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto e aqui é 10. Fazendo as continhas aqui, gente, 186 por 4, 46,5 metros cúbicos, letra D. Brilhante a questão, né, Carlos? E a questão 17, gente, ela traz regra de 3 composta dentro de geometria espacial. Fundação Getúlio Vargas sempre com questões muito interessantes. Um poço cilíndrico circular reto de profundidade 15 metros e diâmetro 6 metros, ou seja, raio 3 metros, né, foi escavado por 18 trabalhadores em 25 dias. Lembra da nossa aula de regra de 3 composta? Admitindo-se sempre proporcionalidade direta ou inversa entre duas das três grandezas envolvidas no problema, ou seja, o volume que eu escavei, o número de trabalhadores e os dias necessários para o serviço, essa é a essência de regra de 3 composta. Ele está fazendo um resumo. Para aumentar o diâmetro do poço já escavado em mais 2 metros e com 4 trabalhadores a menos, seriam necessários e suficientes mais 20 dias, 21 dias, 23 dias, 24 dias e 25 dias. Questão que está misturando aí, geometria espacial com regra de 3 composta. O volume a gente vai fazer com a aula de hoje. Vamos à situação inicial. Na situação inicial ele disse que 18 trabalhadores durante 25 dias escavam um poço cilíndrico de diâmetro 6 metros, ou seja, o raio que é a metade do diâmetro 3 metros e profundidade de 15 metros. Vamos calcular então esse volume, né gente? É um cilindro, πr ao quadrado vezes h. O raio é 3 e a altura é 15, que é a profundidade. 3 ao quadrado é 9, então o volume escavado na situação inicial é 135π. Vamos à situação final. 14 trabalhadores, porque ele disse que são 4 a menos, vão trabalhar durante x dias. E esses trabalhadores, trabalhando durante x dias, segundo a enunciada, eles vão aumentar o diâmetro do poço cilíndrico inicial em mais 2 metros. Esse é um perigo muito grande, gente. Porque se eles vão aumentar o diâmetro do poço cilíndrico em mais 2 metros, esse poço passará a ter um diâmetro de 8 metros, que equivale a um raio de 4 metros. Então se você observar com muito cuidado a questão, o volume que vai ser escavado vai ser só o que passa do raio 3 metros. Então eu vou repetir. Ele disse que vai aumentar em mais 2 metros o diâmetro, que era 6, passa a ser 8. Isso me dá um raio de 4. Então, na realidade, o que eles vão escavar é essa parte pontilhada aqui, ao longo do que está de marrom. É igualzinho aquela questão da piscina, da água, lembra que tem a ilha do lazer? Então, gente, o volume a ser escavado é esse aqui. Então o volume escavado, é muito importante que você entenda, que ele vai ser a diferença entre o novo volume que vai ficar e o anterior. Porque eles aumentaram em mais 2 metros o diâmetro, ou seja, em mais 1 metro o raio, passando de 3 para 4. Então calculando o novo volume a ser escavado é a diferença entre o volume do cilindro final menos o volume que já tinha o inicial. Então pi vezes, que é o raio, 4 ao quadrado, vezes a profundidade, que é a altura, que é 15, menos esse valor inicial, que eu já calculei, né? 135 pi. 16 vezes 15 é 240 pi. A diferença, a gente dá 105 pi. Então veja, esses 14 trabalhadores vão escavar 105 pi em um determinado número de dias. Ele quer saber qual é esse número de dias. Então agora a gente entra numa questão de regra de três compostos. Fazendo um resumo. 18 trabalhadores trabalhando durante 25 dias vão escavar 135 pi. 14 trabalhadores, 4 a menos, para escavar a diferença entre o novo cilindro e o anterior, 105 pi que eu já calculei, vão gastar 6 dias. Vamos fazer bem devagarinho, porque pode ser que você não tenha assistido a aula de regra de três compostos. Então como é que a gente faz questões de regra de três compostos? Sugiro até que você volte para a aula lá. Inicialmente você coloca a seta para baixo, isso é uma convenção, na grandeza que contém a incógnita. E a seguir, observamos a relação dela com a outra, mantendo todas as outras grandezas fixas. Explicando melhor. Se você quiser saber a relação entre tempo e número de trabalhadores, você mantém fixo o volume escavado. A gente vai fazer isso passo a passo. Se entre elas a relação for diretamente proporcional, ou seja, do tipo, ao aumentar um, aumento o outro, eu coloco a seta no outro para baixo, igual a essa. Se não, ao contrário. Então vamos começar. Primeira comparação que eu vou fazer vai ser o tempo com o volume escavado. Então segunda teoria, mantendo-se o número de trabalhadores fixos. Atenção, atenção agora, olha para mim, olha para mim, câmera, foque em mim. Mantendo-se o número de trabalhadores fixos. Se eu gastei mais dias, é porque eu consigo escavar mais ou menos. Então de novo, para o mesmo número de trabalhadores. Se eu trabalhei mais dias, eu consigo escavar mais ou menos? Mais. Perfeito. Mantendo-se o mesmo número de trabalhadores. Ao aumentar o número de dias trabalhados, você supõe isso, tá? Então eu sugiro que você sempre aumente. Então é assim, olha. Para o mesmo número de trabalhadores, se eu gastei mais dias, é porque eu consegui escavar mais. Não é? Pronto. Então é diretamente proporcional. Setinha para baixo do volume escavado. Vamos agora relacionar tempo com o número de trabalhadores. Eu mantenho fixo o mesmo volume. Então vamos lá. Eu faço a pergunta. Que relação existe entre tempo e número de trabalhadores? Vou ler para você. para escavar o mesmo volume. Ao aumentar o número de dias trabalhados. Então para fazer a mesma coisa, se eu aumentar o número de dias, eu usei mais ou menos trabalhadores. Para fazer a mesma coisa, se eu gastei mais dias, eu usei mais ou menos trabalhadores, menos. Seta para cima tem a inversão mesmo. Percebeu? E agora o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu isolo a fração que contém a grandeza que tem a incógnita no lado esquerdo. E multiplico as outras duas. O que tiver seta para cima, eu inverto. Então explicando melhor. 25 sobre x ficou isolado. Essa aqui eu inverti? Sim. Por que eu inverti? Porque a seta está para cima. Então o 14 subiu e o 18 desceu. E essa aqui eu inverti? Não. Ficou do mesmo jeito. Está vendo? Então de novo. Aqui tem um x, eu permaneço. Aqui tem seta para cima, porque você inverte, eu inverto. E multiplico com a outra. Que manteve a seta para baixo. Gente, isso é opcional fazer essas simplificações. Então eu vou dividir por dois aqui e dividir por dois aqui. 14 por 18. É opcional. Dividindo por dois e por dois, ficou sete e aqui ficou nove. E aqui pode ser que você não veja, mas é por quinze. 135 por 15 dá nove. 105 por 15 dá sete. Se você não vê, você pode multiplicar normalmente. Seria mais trabalhoso, mas você consegue chegar ao resultado. E aqui acontece algo incrível, né gente? Operação corta-corta. Que coincidência. 7, corta 7. 9, corta 9. E pi, corta pi. Então aqui ficou 1 sobre 1. Cruzou 25 dias. É o tempo que eles fariam letra E. Então gostou da questão envolvendo regra de três compostos? Muito boa, viu cara? Questão número 18. Universidade Federal da Paraíba. Vamos comigo. Em uma cidade há um túnel reto de um quilômetro de comprimento. Então veja aí que isso é tipo a altura, caso seja um cilindro, né? Cujas seções transversais perpendiculares ao túnel são todas iguais. E tem o formato de um retângulo de 12 metros de largura por 4 metros de altura. Com um semicírculo em cima. Semicírculo lembra cilindro, né? Cujo raio mede 6 metros conforme a figura. Então vamos olhar a figura com muita atenção. Ó gente, isso aqui é o túnel, né? Essa aqui é um retângulo de largura 12 metros e comprimento 4 metros. E em cima você tem um semicírculo que tem raios 6 metros. Muito bem. Para pintar a parte interna desse túnel, então está falando de área, né? Eu não vou pintar o chão, tá? Serão utilizados galões de tinta, sendo cada galão suficiente para pintar até 20 metros quadrados. Com base nessas informações, é correto afirmar que para pintar a parte interna do túnel, o número mínimo necessário de galões é. Mandou adotar pi 3,14. Gente, é muito interessante esse desenho porque a gente tem que ter uma percepção bem legal. Olhe para a parte vermelha. Ele diz que tem mil metros de profundidade. Então isso aqui é um retângulo, né? Que tem altura 4 metros ou largura 4 metros e comprimento 1.000. Então a área das paredes, gente, vai ser duas vezes isso, né? Então a área das paredes para pintar vai ser duas vezes, quatro vezes mil. Então dá 8.000 metros quadrados. Sobre o teto, a gente tem que conversar um pouquinho. Galera, quando eu pego um cilindro inteiro, é 2πr, né? O comprimento. Só que eu estou pegando meio cilindro, né? Só a metade. Então aqui é πr. Entendi não, professor. Gente, quanto é que vale esse comprimento aqui? A metade de 2πr, que é um semicírculo, πr. E se eu quiser saber a área que eu vou gastar para pintar aqui, ó, eu não vou pintar aqui por dentro, vai ser πr. Lembre que se eu planificar a folha, como é só meio círculo, é πr vezes altura. Caramba! Você vai pegar a metade do comprimento e multiplicar pela largura, né? É, porque daria um retângulo de base πr e de altura mil. Tipo a área lateral, né? Então πr vezes mil. Então π é 3,14, o raio é 6 mil. Deu 18.840. Então somando 8 mil das duas paredes internas com a área interna lateral de meio cilindro, né? Porque é semicírculo, daria 26.840 m². Ora, ele disse que cada galão pinta 20 m². Se um galão pinta 20, quantos pintarão 26.840? Regrinha de 3. 20 x igual a 26.840 dividiu 1.342 galões. Portanto, letra A. Gostei, viu, cara, da questão. E a questão 19 exige muito de você, mas a gente pensa em setor circular. Lembra da aula de áreas que fala em setor circular? Eu gosto muito dessa questão, viu, gente? É uma questão que tem um nível de dificuldade um pouquinho alta, mas fecha com chave de ouro a nossa aula. Na construção de uma estrada retilínea, foi necessário escavar um túnel cilíndrico para atravessar o morro. Dê uma olhadinha aí na figura. Esse túnel tem seção transversal na forma de um círculo de raio R, seccionado pela corda AB. AB não é o diâmetro. Atenção, viu? E a altura máxima H relativa à corda conforme a figura. Por que você está dizendo que não é o diâmetro? Ele vai confirmar agora. Sabendo que a extensão do túnel é 2.000 m, o comprimento, que é a altura, né? AB é 4 raiz de 3. Dê uma olhadinha aí de AB, gente. E que a altura é 3R sobre 2. Então, já estão vendo aqui que não é o diâmetro, porque a altura não é o raio. A altura é 3 raios sobre 2 e vale 6 metros essa altura. É, professor, eu estou entendendo. AB não pode ser o diâmetro, porque para ser diâmetro, a altura tem que ser igual ao raio, né? Certo. E ela não é igual ao raio. O volume aproximado de terra em metros cúbicos, que foi retirado da construção do túnel, é só calcular essa área aqui, gente, e multiplicar pela altura. O problema é que essa área aqui não é um semicírculo, nem é um círculo, porque a corda está passando embaixo do diâmetro. Como é que eu vou fazer essa questão? Vamos lá. Foi dado que π sobre 3 é 1,05, raiz de 3 é 1,7, e, incrivelmente, ele deu um seno de 120, que eu não entendo por quê, raiz de 3 sobre 2. Isso é da nossa aula de trigonometria, onde o seno de 120 é igual a 60. Lembra? Primeiro e segundo quadrante. Então, vamos começar a resolver a questão, gente. Como a altura máxima H é maior que o raio, a área da seção transversal é superior à área de um semicírculo, aquilo que a gente falou, né? Essa altura aqui é 6 metros, né? Então, ela é maior que o raio. Muito bem, Carla. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente calcula o raio, hein? Bom, se a altura 3R sobre 2, que é igual a 6, vamos calcular o raio, né? 3R sobre 2 é igual a 6, passo 2 multiplicando, o raio é 4. É, realmente, se a altura é 3R sobre 2, ela é maior que o raio. Aí, eu calculei o raio, 4 metros. Muito bem. Agora, preste atenção. Você percebeu que existe um ângulo θ aqui? Porque se aqui o raio é 4 e aqui é 2, eu acho que tem como calcular esse θ. Mas por que você está calculando esse θ? Boa pergunta. Vamos calcular e discutir na sequência. Eu posso usar seno, cosseno ou tangente para descobrir esse ângulo θ aqui. Porque esse aqui é um triângulo retângulo, né? Quando você olha para a figura, porque se a altura é 6 metros, 4 vai até o raio e tem mais 2 aqui para baixo, para dar os 6. Cosseno de θ, né, gente? No triângulo B de bola, C de casa é D de dado. Usando o cosseno de θ, vai ser o cateta adjacente, que é 2, pelo hipotenusa, que é 4. Qual é o cosseno que dá 1 meio? 60 graus. Ah, esse ângulo é 60. Como esse outro é 60, que vai ser 120, é? Exatamente. Então, espera aí. Como é que eu vou calcular, então, gente? Essa área todinha. Porque a área que eu vou calcular é daqui para cima, viu, gente? É onde está o túnel. Voltando, onde é que está o túnel? De AB para cima. Então, a área que eu preciso é tudo que está acima de AB, que é aqui, está vendo? E essa área vai ser o quê? Olha o que eu escrevi. A área da seção transversal do túnel é a soma da área do triângulo ABC. É verdade. Aqui é um triângulo ABC e um setor circular de ângulo central 240. Eita, Carlos! E aula de áreas. Viu que aula aquela de áreas, não é, Carlos? Pois é. Então, gente, a área total aqui é o círculo de... Aliás, o triângulo ABC com o setor circular de 240 graus, que tem raio 4. Então, vamos lá. A área do triângulo em função de dois lados e do ângulo alfa, a gente já aprendeu, né? Que existe uma área, um cálculo de área de triângulo muito interessante, que muitos alunos não lembram, que quando eu tenho dois lados e um ângulo entre eles, eu multiplico os lados pelo seno do ângulo entre eles e divido por dois. A gente demonstrou isso lá em área, né? A área de um triângulo tendo dois lados e um ângulo entre eles. É o produto dos lados vezes o seno do ângulo dividido por dois. E a área do setor circular, gente, você também viu que ela é calculada pegando o ângulo dividido por 360 vezes πr², onde esse ângulo aqui é 240, né? Então, agora, vamos calcular separadamente. Primeiramente, devagar, a área do triângulo ABC e depois a área do setor circular, essa parte aqui de cima, tá bom? Então, vamos começar. A área do triângulo, 4 vezes 4 vezes seno de 120 sobre 2. 4 vezes 4 é 16 por 2, dá 8. Então, a área do triângulo ABC é 8 vezes seno de 120. Só que o seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir aqui 8 vezes a raiz de 3 sobre 2, 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 3. Só que a raiz de 3 foi dada no enunciado, é 1,7. 4 vezes 1,7, a área do triângulo ABC é 6,8. Vamos calcular a área do setor agora. A área do setor que tem raio 4 e o ângulo é 240. O setor, gente, é tudo isso aqui, tá? Como é que se calcula a área dele? É o ângulo, que é 240, por 360 vezes πr². É tipo aqui, gente, é a proporção que 240 tem em relação à volta toda, né? Então, 240 por 360 eu vou simplificar por 120, fica 2 terços, né? Que multiplica π, que é o raio, 4 ao quadrado. Então, aqui ficou 2π sobre 3, apenas ajeitei aqui, vezes 16. Só que eu botei π sobre 3 porque ele deu π sobre 3, né? No enunciado da questão. Por isso que eu tirei o 2 e deixei π sobre 3. π sobre 3 é 1,05. Então, 2 vezes 1,05 vezes 16 dá 33,6. Então, qual é a área total, gente? É o triângulo mais o setor circular. 6,8 com 33,6. Então, achei a área da entrada do túnel. Como é que se calcula o volume? É só multiplicar pela altura. Observe que eu já fiz isso hoje, né? Então, pegando aquela da área rejeitada lá, da gestão ambiental, né? 40,4 vezes o comprimento total do túnel que é 2.000 metros. 80.800 metros cúbicos. Portanto, letra E. Quase uma hora e meia de aula, gente. É necessário, tá? Não fique chateado comigo, tá? Eu tenho que fundamentar você e garantir que assistindo as aulas e fazendo as questões você está preparado para qualquer prova de geometria espacial. ok? Próxima aula a gente vem com a nossa aula 65. Grande abraço. E então, Obrigado.